Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base do verão está chegando e aqui tá tudo certo tá funcionando já temos ali 2.152 Hads o que nos garante 215 né são 10 vezes 215 Hads por ciclo acho que é isso beleza aqui só esquecer né tá super pressurizando deixa rolar vamos voltar lá na base vamos ver como é que tá as coisas aqui aparentemente tá tudo ok como é que estão os pips aqui reproduzindo bem beleza deixa eu dar uma olhada como é que tá a água ah já deu ruim ó já deu ruim deixa eu até cortar aqui para não subir mais água salgada e pluga aqui de volta que acabou a água salgada aí pronto opa e não pode entrar água salgada aqui também não desmonto essa ponte aqui aí beleza certo agora preciso trazer a água poluída para cá né eu poderia remover esse cano aqui ó dessa forma e talvez puxar desse chuveiro aqui é fazer assim ó vou dar uma prioridade puxar para cá esse cano aqui até aqui aqui eu vou pôr uma ponte que vai obrigar trazer o material para cá essa ponte aqui não existe mais desmonta e aí eu vou colocar outra ponte aqui para dar prioridade para cima dessa forma desconecta aqui e aí passa o cano aqui assim essa ponte aqui não existe né essa ponte aqui não não existe opa perete eu só desplugar aqui aí pronto e aí depois que sair daqui ela volta para o sistema se eu colocar aqui água vai tentar voltar para cá eu teria que voltar isso aqui e sair aqui ó nesse ponto eu fiz uma zona aqui bom tudo bem vai ser assim mesmo bem aqui certo que aí eu obrigo a água voltar e tá entrando uma água aqui errada nessa bagaça aqui é claro né deixa eu desconectar essa ponte aqui que entrou uma água aqui que já não tinha nada a ver com a coisa logo aqui ó vou cortar aqui só para dar um caminho só fazer essa água voltar primeiro depois eu conecto de volta e aqui desconecta aqui né é que se eu plugar direto aqui vai tentar passar direto por isso que eu dei essa puxada para cá aqui ó tá vendo tá gastando água poluída então eu preciso manter ali e aí eu acho que com o banheiro eu consigo sempre manter isso aqui com água poluída com o que sai do banheiro todo ciclo com certeza dá para manter aí boa perfeito agora eu dou a prioridade para cima e aí quando não tiver como voltar bem para baixo de volta e cai no sistema pode tá chegando água poluída aqui a gente eu cortar aqui para essa água já subir ou dá tempo aí deu tempo já fez a ponte nem precisou a prioridade da ponte né para cima vai acumular toda a água poluída aqui necessária para manter a plantação e aí quando encher esse cano aqui ela volta para o sistema aqui embaixo na prioridade né então o banheiro nunca enche porque sempre vai ter a prioridade do cano aqui ó e aí volta para o sistema aqui de novo que é a mesma coisa que aconteceu aqui né isso aqui não existe isso aqui não existe e essa essa ponte aqui também não existe mais não preciso mais dela mas deixa aí caso eu preciso passar algum cano né deixa aí não tá fazendo mal nenhum não é certo beleza eu acabei perdendo muito tempo nesse negócio aí mas tá bom produção aqui ok coloquei mais dois resfriadores aquáticos aqui né então eu acho que já praticamente deu tá vendo só as duas últimas turbinas ali que estão tendo um pouquinho de problema mas eu acho que conforme for baixando a temperatura aqui embaixo se baixar mas o mais importante é que essas turbinas aqui estão funcionando porque elas que vão abastecer esse reator de pesquisa aqui colocar a turbina aqui antes que eu esqueça certo certo beleza vamos lá acho que chegou a hora de começar a conectar já essas tubulações né e começar a dar um caminho para os duplicantes pelas laterais já então eu vou repetir o layout que eu fiz do lado de lá são três blocos né um dois três um dois três na verdade o bloco de malha aqui ó um dois três dois três e um dois três certo aí dessa forma que eu consigo pôr as estações de lançamento e pode ser ferro aqui como aqui e uma aqui e a tubulação tudo plugadinho bonitinho para começar a dar saída preciso duplicantes e vamos para cá eu odeio isso eu odeio isso aqui não passar por escadas e eu odeio eu odeio eu odeio eu odeio felizmente né isso aqui plug aqui aqui é só escavar energia eu posso dar energia para isso aqui aqui tá levando energia não não posso usar isso aqui na verdade eu posso porque usa bateria né isso aqui tecnicamente eu posso alimentar todos com um cabo só essa é a verdade que aí o cabo vai desconectar né na hora que porque isso aqui funciona com bateria então se eu colocar um carro ele fica a maior parte do tempo desconectado então poderia até ligar dois aqui ó quer ver vamos ligar três só para testar e botar em prática aqui aqui dessa forma posso puxar daqui também um né direto para os três em vez de conectar aqui fazer isso aqui então cancela aqui e vamos puxar aqui puxa por aqui e conecta aqui ligado nos três o ideal era dois né mas três também vai funcionar deixa eu pôr uma escadinha aqui para eles poderem passar aqui não precisa aí ó aí ó pronto aí aqui eu já dou passagem para eles por aqui vamos fazer uma uma saídinha para cá né para os duplicantes conseguirem sair aqui caso eles precisem fazer alguma coisa lá em cima e uma saída lá embaixo acho que chegou a hora de descer para esse magma aqui né e eu vou botar uma porta de airlock aqui para a gente começar essa entrada o é de ferro pode ser o cabo já tá construído tem que tirar pelo menos um aqui de do tubo tubo de tráfego e desmontar pelo menos um aqui para os duplicantes conseguirem cair aqui embaixo aí seria legal se eu tivesse uma outra estação aqui para eles voltarem né que eles vão ficar indo e voltando várias vezes aqui acho que eu vou fazer ela aqui ó botar a estação de lançamento mais ou menos aqui e plugar ela aqui depois é temporário né ele temporário lá que você está ligado como é que funciona aí boa e aqui é o seguinte vamos bom agora não funciona mais o truque de descer com as portas né é empilhadas e significa que eu também não vou descer utilizando deu certo aqui água tiver tá conectado água beleza ok deu certo lá tá vendo ó a prioridade é desse sistema aqui lá então enquanto não acabar a água aqui essa água que não volta a entrar então os banheiros nunca vão ser entupidos e sempre vai ter água disponível lá para para os pips né para alimentar lá a horta dos pips beleza e é eu não sou muito fã de utilizar e o a areia né ela já estão usando a tubulação já para chegar aqui ó eu não sou muito fã de utilizar areia não para fazer essa descida porque a gente pode ter problemas e também porque dá muito trabalho fazer acho que é mais fácil descer com portas mesmo viu só pegar a distância máxima que é aqui ó começar de me definir esse negócio aqui pensando muito quem pensa não casa vai ser essa distância aqui e a distância de uma porta eu acho que isso aqui vocês nunca me viram fazer dessa forma não tenho certeza mas acho que nunca me viram eu vou utilizar aqui uma escotilha mecanizada tem que ser de volframito ou aço aqui né o resto todos vão vão derreter ou fundir né para os mais chatos e vamos descer isso aqui rapaz vai porta aqui sobrou 5k de volframito acho que deve estar quase no final aqui embaixo certo eles já conseguem voltar por aqui por estação de lançamento e aqui que que eu vou querer fazer aqui eu vou descer eu vou descer por aqui ó para descer mais rápido descer por aqui e descer aqui ó eles não vão conseguir construir o bloco do lado de lá né tem que descer aqui também aí boa e aqui é o seguinte eu preciso de um cabo de automação que tem que ser no mínimo de aço mas eu vou usar o volframito que tem mais tungstena na verdade até aqui que eu vou controlar com a chavinha e seria legal se eu já energizasse né porque eu vou precisar levar energia para lá de qualquer jeito e aí fica mais rápido não é obrigatório energizar tá as portas abrem e fecham sem energia o que eu acho um erro no oxenor incluído até hoje não sei porque que as portas abrem e fecham sem energia até hoje eu não entendi qual foi essa decisão dos desenvolvedores tá o objetivo aqui é fazer com que os duplicantes se machuquem o mínimo possível essa é a ideia vou ter que abrir aqui para esse magma descer então a gente vai tentar fazer com que nenhum duplicante precisa ser medicado aqui hoje tome tungstênio já vou ligar aqui já ó ué deu tranquilo aí beleza e aqui eu vou fazer o seguinte ó vamos trabalhar com prioridades aqui ó nove, oito, sete, seis, cinco para eles não pularem tarefa né quatro, três, dois, um dessa forma a gente evita que eles e daqui para baixo tudo um e aqui eu preciso controlar essa porta vamos colocar aqui uma alavanca de sinal de tungstênio também e aí construindo ela ela já constrói ligada né como é que tá a área do petróleo lá vamos dar uma olhada tá, tem muito gás ainda para sair daqui eu já fechei praticamente tudo e eu acho que a gente deveria também disponibilizar a passagem aqui para os duplicantes já com a tubulação construo uma escada aqui ao lado eles constroem toda essa tubulação aqui ó já não preciso mais me preocupar deixa eu só conectar aqui ó começar a dar um espaço aqui para os duplicantes se movimentar isso aqui vai sair, isso aqui vai sair já começaram a construção, vamos ver como é que tá as portas lá isso aqui vai... demora um pouquinho tá, mas não muito demora um pouquinho se você evitar que os duplicantes mergulhem no magma né, você não vai ter muitos problemas não de queimadura dos duplicantes se queimarem o problema mesmo é quando eles mergulham no magma os dois blocos tá, se eles ficarem metade para fora e metade para dentro o ritmo deles se queimarem vai ser menor ó lá, deu certinho ó, a prioridade tá funcionando tá vendo, dessa forma aqui demora mais ó mas a partir do momento que eles descerem e mergulharem lá embaixo, aí já era e aí eu já começo aqui a aplicar já a técnica ó fecha e abre fecha e abre fecha e abre lembrando que eu só tô deletando só o bloco do meio ó lá ó dessa forma aqui eu vou cada vez mais facilitando a descida dos duplicantes pronto, aí daí o pedrão já se vira vamos continuar mexendo com as prioridades aqui nove oito sete seis cinco quatro três dois aqui a gente vai fazendo dessa forma para manter ó lá, tá vendo, entrou totalmente dentro já era aí queima rapidinho só precisar que eu construísse mais essa porta aqui para me ajudar aí eu consigo remover todo esse magma daqui ó lá, mergulhou, já era sai daí para eu deletar isso aqui boa, que trabalhador hein beleza fechou abriu ó lá o tanto que eu deletei de uma vez agora fechou abriu só alegria deixa ele finalizar agora a galera tá chegando tudo uma vez aqui ó pela tubulação deu bom a tubulação aí ó, é isso que eu quero ó segue a sequência aí ó, e conforme eles vão construindo eu vou deletando o magma lá vem todo mundo uma vez faz as entregas elas respeitam a sub-prioridade né ó, entrou um mergulhado ali o Malafaia mergulhou vai ter uma hora que eles vão ter que subir todos de uma vez e aí quando eles subirem todos de uma vez eu aproveito para deletar ó lá ó subiram eu fecho e abro e aí eu vou cada vez mais baixando o nível do magma vai ficando cada vez mais safe aqui para eles descerem tranquilão ó, mergulhou já era mergulhou toma dano vamos ver como é que ficou lá a descida olha lá a carga potencial é de 2,880 né mas nunca vai passar de 2 né o máximo vai chegar é 1,980 1,980 acho que é o máximo que chega com dois transformadores dá para deletar mais um pouquinho aqui deu deu para deletar mais uma fileira e aí só ir descendo na manhinha aqui vamos dar uma olhada aqui eu poderia interligar essa tubulação entre os dois lados né acho que eu vou usar a parte lá de cima para fazer isso acho que eu vou passar por aqui ó apesar que aqui eu vou ter problema porque não tem tubulação para lá e se eu abrir aqui vai vazar não quero por enquanto ó está chegando o vácuo aqui já vamos ver como é que está ah até que enfim ô depois de todos esses ciclos ó está entrando no vácuo agora aqui só agora depois de todos esses ciclos escaldando vai dar uma machucadinha né mas não como iria machucar se não fosse a automação né para deletar o magma vamos dar uma olhada como é que está lá em cima muito bom temos aqui já 13 toneladas qual que é a situação aqui do é ela entrou naquele loop infinito né que ela pega que está produzindo aqui infinitamente o o o lixo radioativo vai estar produzindo 39 gramas infinita aqui porque toda hora que passa por ela ela solta um pouquinho aqui ó ela solta 39 gramas então fica é eu estou dupando aqui lixo radioativo mas isso é um bug do jogo mesmo tá tipo não tem muito como se livrar disso aqui a não ser que você faça algum tipo de automação para a bomba parar abaixo de uma certa quantidade de líquido do contrário você vai ficar produzindo aqui infinitamente ó 36 gramas 39 gramas na verdade de de lixo radioativo aí infinitamente olha lá geralmente eles ficam numa altura safe para trabalhar deixa eu só ver como é que está as prioridades ah chegou na prioridade 1 já 9 8 7 6 5 4 3 2 é muito importante mudar as sub prioridades tá para que os duplicantes não peguem uma tarefa muito adiantada lá na frente né porque tipo isso evita que se eles tenham acesso a ir até lá embaixo para construir alguma coisa eles não vão para lá eles vão sempre tentar fazer a sub maior né então eles vão respeitando a sub dessa forma olha lá tá vendo a altura que ele consegue chegar lá aí deve ter dois duplicantes já trazendo aqui para construir essas portas olha lá construiu os cabos que são mais fáceis e deve estar vindo alguém nesse momento construir a porta Felipe tá onde? tá indo buscar o material acho aí agora ele tá voltando ó vai pegar a tubulação pegou e tá descendo ó não dá nem pra acompanhar ó chegou construiu é exatamente isso que eu quero e tá cantando tá olha aí ó a alegria dele de trabalhar na minha base olha aí que beleza já tô quase alcançando o fundo já deixa eu dar uma copiada aqui tirar uma fotinho dessa área aqui e cola aqui e aqui certo? aí agora é só mudar as prioridades aqui 9 8 7 6 5 4 3 2 1 cadê a galera pra trabalhar? eita tá começando a acumular etanol aqui é o perigo tira aqui senão vai entrar no meu sistema lá de filtragem esse etanol tira aqui tira aqui tira onde dá? tira eita tem um monte de etanol espalhado aplicando escaldando pra variar eu salvei aqui o shift 2 lá embaixo aí o shift 1 ficou lá em cima o shift 2 ficou lá em cima eu coloquei aqui uma válvula aqui que eu não quero que fique pingando aquelas aquelas gotinhas não tá? então eu mandei construir uma válvula aqui e eu vou colocar pra essa válvula abrir toda vez que tiver 10kg né? e aí passa a bolha certinho de 10kg aqui porque eu não quero que fique gotejando não e aí o 3 eu salvei lá no petróleo ah, falar nesse tem que construir isso aqui e aí o 2 ficou aqui no magma eita, vamos deletar isso aqui aí, boa e abre de novo zerou zerou o magma aqui né? aquela válvula lá ela serve pra isso então por isso que eu coloquei esse cabo aqui mas demora ainda pra eles construirem isso aqui tá tranquilo certinho e aqui meus amigos tem que abrir isso aqui e eu preciso começar agora a pensar já no petróleo né? como é que eu vou fazer com esse petróleo? eu vou fazer o seguinte eu vou fazer com que ele todo se fique num local só tipo assim assim ó aqui e aqui eu vou abrir aqui vou deixar ele armazenado aqui ó então tira esse bloco aqui né? deixa dois blocos né? pela segurança e aí vamos isolar esses caras aqui dessa forma ó pra ele utilizar o menor caminho possível aqui pode deixar assim por enquanto tem que deixar acessível né? os duplicantes precisam entrar aqui tirar um bloco aqui pra não atrapalhar né? as construções e não pode esquecer que tem que controlar a entrada de água desses caras aqui né? se você não quiser ter uma surpresa desagradável com vapor dentro do local onde você extrai o petróleo você precisa limitar a entrada de água pra cada um desses caras aqui eu vou abrir mais um aqui só pra eu poder subir aqui com a escada né? aí eu passo uma escada aqui ó aí eu consigo acessar todos dessa área e aquele lá de cima dessa forma e aqui eu fecho aqui ó assim como é que tá lá a situação? olha que vocês vão se machucar aí vamos deletar esse magma aqui deixa eu só construir o bloco desistiu no meio do caminho fechou teleportou lá pra cima abriu tá acabando tá acabando vamos lá vamos continuar de olho lá no petróleo preciso começar a me preocupar com isso já e aí a entrada pra isso aqui vai ser numa porta né? vou colocar ela tipo aqui assim mesmo ó desmonta aqui e desmonta aqui bom uma alternativa também é manter a área do das fontes de petróleo fria né? se você mantém a área das fontes de petróleo fria você não tem problema fria que eu digo né? abaixo de 100 graus você não vai ter problema nenhum com com vapor dentro da sua área de petróleo então provavelmente vai ser isso que eu vou fazer que legal onde o João ficou doido pra eu matar o João o João tá sumido o João virou pai agora tá na loucura do papai isso aí João aproveita que o bagulho é louco provavelmente ele deve estar assistindo né? ele só tá na correria do dia a dia olha aí tá acabando hein? quase lá embaixo de olho no petróleo novamente e rapaz ficou preso aí também o Léo como é que ele conseguiu respirar aqui? respirando que é respirando gás natural Léo certo? e já que é pra gastar muita energia né? vamos gastar energia então deixa eu só puxar aqui o cabo este cabo aqui vamos desconectar isso aqui essas portas aqui eu não preciso então eu vou conectar esses cabos aqui com o cabo potente dessa forma vamos desconectar aqui dessa forma certo? e eu vou colocar um resfriador aquático aqui ó eu tô maluco que aí ele vai resfriar essa área aqui que eu não quero ter eu não quero ter que ficar automatizando não a entrada da água nas fontes e como são várias né? eu não quero perder esse tempo não só vou precisar trocar encanamento inteiro né? preciso fazer de um jeito só aqui isso aqui tá muito zoado tira todo o encanamento olha que bagunça tira aqui nossa que zona tira aqui e esse cano aqui eu nem lembro ah tá lembrei de onde ele vem sim ele vem daqui ó do banheiro será que eles terminaram lá? shift 2 ainda não ué? prioridade baixa né? é isso mesmo 9 8 7 6 pronto eles devem estar construindo os fios lá em cima é isso mesmo e eu construí de chumbo ainda pra ser mais inteligente né? mas depois eu troco o fio não tem problema não eita tem que terminar logo porque já tá enchendo aqui já ó de lixo radioativo daqui a pouco vai escoar pro lado aí quase terminando quase terminando eu posso até me livrar desses magmas aqui pra cima aqui deixa eu só ele terminar essa área aqui que eu vou deletar esses magmas ó ia trabalha doido Eduardo hein? ih só porque eu falei não pode elogiar né? elogiou já era vem alguém aqui pra finalizar esses dois e aí eu posso deletar esse magma e ter o caminho livre até o fundo pra começar a bombear esse magma que não vai ser um negócio rápido pronto finalizaram agora vamos deletar esse magma coisa rápida caminho completamente aberto pros duplicantes descer deixa eu liberar esses magmas aqui ó aqui no canto pra não ter nenhuma surpresa desagradável né? bem simples de resolver isso aqui só abrir esses buracos aqui deixar o magma cair agora esse último aqui eu vou ter um probleminha né? deixa eu pensar o que eu posso fazer aí vai cair no magma aqui ó só esperar cair tudo e depois deletar como cai bonito o magma aí pingou tudo ó que tinha disponível pra pingar agora é só deletar pimba e pimba tudo livre ah faltou um pouco aqui ó faltou muito né? um pouco certo? aí o que sobrou aqui no canto aqui eu não não vou ter nenhuma surpresa desagradável eu acredito mas também dá pra isolar né? de uma vez finalizar logo esse cantinho aqui tirar esse material quente e liberar essa área aqui do canto aqui pra mim ó posso fazer isso aqui ó abrir isso aqui tudo que der pra escavar escava e aí eu vou construindo blocos de é... obsidiana que aí ele drena a temperatura do próprio magma bloco um aqui um aqui dessa forma aí vai drenando a temperatura e aí não sobra nada de magma aqui eu preciso dessas áreas livres que talvez eu vou ter que passar encanamento aqui né? não posso vacilar para de você cair meu filho é só pra tirar o o etanol como é que tá aqui o petróleo? fala nisso certo certo encanamento ok já deletei a maior parte aqui já tem a porta aqui pra entrar vamos abrir aqui então escava isso aqui pra tirar do caminho e deixa só o espaço pra um duplicante andar aqui por dentro é... eu vou travar aqui né? se eu fizer... ah verdade eu tô fazendo uma coisa errada aqui deixa eu ver o que que é aqui beleza aqui beleza esse aqui eu não posso travar assim não tem que ser em linha reta aqui ó e aqui no meio eu ponho as bombas certo? aí aqui consegue descer tranquilo o gás natural ele desce aqui e aqui dentro eu consigo colocar bombas pra tirar não preciso me preocupar com pressurização né? que isso aqui é uma super pressurização normal do jogo né? pra quem é... fala que super pressurizar é glitch e tal não sei o que olha aqui um exemplo já clássico aqui né? de super pressurização no jogo sem... sem usar nenhum líquido nem nada né? as fontes de petróleo elas soltam o gás natural independente da pressão que esteja no local né? assim como o botijão de gás né? o esvaziador de botijão o esvaziador de garrafa também ele ignora a pressão então são várias estruturas aí que tem vanila no jogo que disponibilizam super pressurizar né? que ignoram pressão e agora essa tubulação ficou passando aqui que não é legal vou mudar ela pra cá encostada aqui no petróleo e ela vai descer em linha reta por aqui e essa outra vai sair até aqui e até aqui dessa forma e essa pressurização aqui embaixo tem que abrir mais um pouco aqui pra pra entender melhor que eu vou aprontar aqui nem eu sei ainda com uma gotinha de água poluída ali de água né? tem que tirar daqui pra não me atrapalhar já começaram a construção da tubulação aqui aí beleza a água daqui já sumiu tem mais alguma pra me atrapalhar tem, pior que tem sempre tem né? isso aqui sai daqui isso aqui eu abro até aqui isso aqui eu abro até aqui na verdade 4 de altura né? começou, tira logo o material daí espeto aqui e todo esse tubo aqui sai fora agora pronto libera o plástico aí pra nós e eu já posso ir fechando aqui e aí você me pergunta e Marcelo e o vapor que vai formar então eu vou torrar energia resfriando essa área aqui tranquilamente sem medo de ser feliz vou resfriar isso aqui que eu não preciso me preocupar realmente com nada deixa eu só ver onde é que vai entrar o cano vou puxar um por aqui que vai conectar aqui e um por aqui ó que vai conectar aqui e aqui dessa forma eu utilizo o menor caminho possível na verdade é assim né? seca aqui seca aqui não tem problema com essas aguinhas erradas aí aqui em cima só tem petróleo botar os duplicantes pra trabalhar nesse episódio sem medo de ser feliz o que eles aprontaram aqui até agora? nada né? nada porque eu não abri aqui deixa eu deletar aqui deletado aí fica tudo livre aqui de novo com os duplicantes tranquilo ó, conta areia bicho fez uma bagunça tá preso não tá mais some daí meu filho vai mano iiii lá é mole né? tinha que ser o Frank ô aleluia você abriu vai embora daí meu filho e aí aqui a gente dá continuidade na tubulação né? lá pra cima pode subir esse tubo aí até aqui tá bom faz uma curvinha pra cá e escada do elemento mais próximo juntando com essa aqui só que a prioridade mais alta é essa aqui ó pronto aí pra eles chegarem aqui embaixo rapidamente ver se eles aprontaram alguma coisa aqui agora sim ó aí eu posso pôr o bloquinho aqui pôr o bloquinho aqui tô tirando todos os os focos de magma tira aqui bloquinho aqui e agora aqui vai dar um trabalhinho né? pra deletar esse magma aqui vai dar um trabalhinho vou quebrar aqui ó vai dar que quebrar um pra cima ainda duplicante preso ih, acabou a energia esse cabo tá desligado? aí rapaz cabo aqui foi pro saco deixa eu abrir aqui ahn se construir essa porta é burrice né? melhor abrir aqui ó se construir esse bloco aqui depois a gente constrói de volta isso aqui é temporário só deu um probleminha aqui na na eletricidade aqui rapidamente vai ser resolvido desculpem-nos pelo transtorno é que esse cabo aqui tá vindo lá do outro lado né? precisa desconstruir essa bagunça aqui pronto posso fechar aqui fechar aqui e vamos continuar descendo essa área aqui 4 de altura é isso aí galera não se faz omelete se não quebrar os ovos tenho sempre isso em mente essa bomba aqui também não existe mais esse fio aqui pode ficar assim mesmo só vou ajeitar ele aqui ok tá um pouquinho fora aqui do esquema mas tá tranquilo esse petróleo aqui parou por quê? ah claro né Marcelo você tinha que dar uma dessa né? você meteu o petróleo pra dentro da sua besta esqueci de desconectar aqui fazer o seguinte pior que agora não vai ter jeito vou ter que desconstruir pra construir de novo vai dar menos trabalho porque aqui a saída branca ele vai tentar sempre voltar pra cá arrancar fora isso aqui bom na verdade não preciso fazer tudo isso né? tô sendo burro aqui deixa eu cancelar é só dar um players aqui na verdade players não desconstruir né? desconstruir só a entradinha aqui ó e aí botar esse petróleo pra ir pro caminho certo nem precisa fazer mais nada é só deixar aqui e fazer voltar a funcionar ah tá ai caramba foi petróleo demais pra cá nossa esqueci de desligar aqui que eu mandei petróleo pra essa outra refinaria travou a saída dela aqui vou ter que limpar o cano agora esqueci completamente que eu tinha feito isso aqui agora alguém vem operar aqui a refinaria de petróleo que aí esse petróleo vai sair daqui ó e aí eu desconecto o cano aqui ó é que esse cano não era pra tá vindo pra cá na verdade ele era né? antes porque ele que trazia o o material tá já temos aqui o airlock fechado né? não vai voltar nenhum gás pra cá colocar aqui um esvaziador de botijões nessa posição só que temos um problema né? que aqui tem que ser uma porta aqui não precisa na verdade mas aqui embaixo vai precisar então aqui já era pra ter sido uma porta pode desmontar aqui e aqui ó puxar uma escada até lá e fechar aqui com escotilhas aqui 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 aí tem que ficar uma embaixo dele né? pra cair a gota do petróleo beleza só faltou desconstruir um aí aqui é não gostei assim não tinha que ser um bloco pra cá tira isso aqui tira isso aqui isso aqui vou ajeitar isso aqui esse fica aqui aí essa porta fica aqui e aqui pode ser um bloco normal porque aqui vai ser só gás o problema é daqui pra baixo aí agora sim agora eu consigo isolar aqui depois eu tranco essas portas deu certo aqui aí ó viu? clears aqui muita coisa ao mesmo tempo como é que tá lá em cima? tá já tá esperando só pingar o material ok aqui embaixo vamos deletar agora esse magma se eu fechar do jeito que tá aqui esses dois aqui não vão ser deletados eles vão ser expulsos pra cá mas depois cai aqui e eu consigo é, beleza ó lá ó fecha aqui o que tava aqui é expulso agora eu abro de novo cai aqui embaixo o material e aí eu deleto mais abro aqui outra vez ó lá tranquilão tudo nosso pingou tudo fecha de novo abro de novo tiro esse bloco aqui agora e aí aqui eu consigo empurrar os dois blocos pra cima tranquilão e aí fica essa área aqui útil pra mim do lado de cá duplicante preso vocês aprontaram aí mano areia né é claro que é areia eles já tão subindo aqui tudo já é que eu tenho que abrir assim ó que aí os duplicantes conseguem cair aqui ó via tubulação agora aqui é só conectar o encanamento de volta aqui aqui e aqui e lá em cima né e lá em cima né ah lá em cima eu já fiz eu acho que melhor eu fazer assim ó é o problema é que ele só vai passar aqui tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom que aí fica um caminho só e aí esse cano aqui desaparece bom na verdade não daqui vai vir a água né esse cano aqui fica não devia ter feito ao contrário né esse cano aqui não existe mais aqui ó esse cano aqui não existe mais e a água vai vir daqui né aí agora sim ó é esse aqui o caminho agora tá certo não fazia sentido dar a volta por baixo pra voltar de novo pra cá trancar essas portas trancadas não sei porque que não construiu isso aqui ainda vai tá na fila e esses dois blocos aqui saem isola aqui deixa uma escadinha aqui pra eles construirem a parte de cima precisa que escorre aqui um pouquinho de petróleo pra fechar aqui eita vai cair água poluída pra caramba aqui que é lá onde tava os pacu isso aqui é o que mesmo hidrogênio né é fumar óleo de hidrogênio parece que acabou entrando uma água errada aqui em algum lugar eu desconstruí um cano que não deveria ah aqui ó quebrou aqui ó meu sistema de resfriamento da base que doideira como é que tá a temperatura da base tá bom tá bom não sei faz quanto tempo que desligou mas desligou por algum motivo desconectou ali será que foi o que? desconstruí? não vi? não lembro não vamos ver se finalizou aqui aí pô dois bloquinhos aqui e vamos deletar esse magma pra finalizar fechou abriu e aí esse magma aqui vai ser deletado quando eu fizer os dois blocos de obsidiana na verdade eles já tão resfriando já né só mais esses dois bloquinhos aqui vai resolver já a situação e aí essa área fica toda disponível aqui pra eu poder trabalhar nela tranquilão show de bola bom galera acho que por esse episódio aqui tá bom né o próximo episódio a gente dá continuidade já faz aqui a pressurização do petróleo já liga de volta esses caras aqui põe as fontes de novo pra trabalhar né eu acho que eu parei de produzir oxigênio faz um tempão já tá mas eu ainda tenho 6k de oxigênio por bloco aqui e aqui eu tenho mais 8k e 900 por bloco e dei algum problema aqui na minha água entrou etanol falei falei que ia entrar etanol no sistema e essa fissura de petróleo aqui eu preciso dar um jeito nela né colocar aí uma como é que é o nome? uma turbina aí pra dar conta do do calor que produz né porque sai a 326 graus só pra baixar a temperatura e aí pingando em volta de novo e tiro o excedente com a bomba né não tem segredo nenhum não precisa nem se matar muito não só que essa água aqui em cima aqui vai me dar um trabalhinho né acho melhor escoar essa água lá pra baixo já essas fissuras de petróleo aqui reservatório eu vou ignorar essas duas aqui não precisa na verdade só precisa de uma né independente do tamanho do seu mapa aí você só precisa de uma dessa aqui só bom é isso aí galera finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou and what's in the end the game and again